Ok, vamos. Essa sessão vai ser em português ou em inglês? Em português, não é? Pois é. Essa sessão vai ser em português. Vamos. Damiano, o que você quer fazer? Eu queria testar o compartilhamento da... Ok, testa. Tá. Deixa eu achar aqui, vai demorar um minutinho. Ok. Óbvio. Está muito lenta a conexão. Muito lenta a conexão. Então, Damiano, você tem o material só da rotura e depois o... Talvez o Marcelo tenha uma conexão melhor. Marcelo, você pode compartilhar? Sim, eu tento agora, sim. Um momentinho que eu pego, porque abri aqui um outro dispositivo, né? Espera um momento. Faço uma coisa, um momento. Um momento. Então, é... A minha... A minha... Está bem ruim mesmo. E quando eu abro o Zoom, aí piora. Então... Sim, sim, agora estou abrindo como PowerPoint, porque vai ficar mais estável, né? No meu... É... E... Ok. Por quê? Então, espera aqui... Está dando para ver? Dá para ver a sua... Sim, sim. Perfeito. E a contribuição do Tony com a Susana e o Bruno Mendes da Silva também está dentro. Vai ter um... Eles têm uma apresentação separada. Você sabe... Please, please use the English. Ok. Mas... Mas... Estava falando... Estava falando justamente o Victor que... Não é português. Ah, ok. Ok, sorry. Tony, do you have a separate presentation for your part of that second... Hi, Tony. Hi, Tony. Hi, everyone. Hi. Do you have a presentation for that? For your part? Well, my understanding is Susana and Bruno are checking in to do the presentation. And then Damien... Ok. Is talking about the SI. So I got a small token roll here. Perfect. So in view of the time, can we... Are we okay to start with the first paper of the session, which is um passeio sonoro interativo para a promoção de auto-reconhecimento do Ricardo Mestre, Pedro Veiga e Rui Dorei. Boa tarde. Boa tarde. Você quer compartilhar a sua tela? Sim, sim, sim. Se for possível. Por favor. So we're recording. Ok. Ok. Está aqui. Então podemos começar? Ok, ok. Então, muito boa noite a todos, desde já. O meu nome é Ricardo Mestre e estarei aqui acompanhado pelo meu colega Rui Dorei, que fará parte da apresentação também de seguida. Pronto, este projeto que nós estamos a trabalhar acaba por ser um artefacto e o objetivo deste artefacto de Média Arte Digital é procurar realmente aqui uma relação entre o conceito de Sound Walk e Sound Instance com o conceito de Self Recognition, auto-reconhecimento. Pronto. De maneira a conseguirmos perceber estes termos, faz sentido iniciar esta conversa falando do termo de Soundscape, que acaba por ser a aglomeração de sons que existem no mundo. É um termo que foi estudado e foi criado pelo autor Maurice Schaeffer e acaba também por se articular neste conceito. Como disse anteriormente, o propósito também aqui é articular a relação entre um outro conceito que é Sound Walk, o passeio sonoro, e a instância sonora, Sound Instance. De maneira a conseguirmos perceber aqui, os dois conceitos acabam por partir do ambiente sonoro, digamos assim, da paisagem sonora que é o Soundscape, e cada um deles acaba por ter realmente assim uma descrição mais científica e mais exata. Neste caso aqui, o Soundscape, baseando aqui na própria definição do Maurice Schaeffer nos anos 70 e também aqui da sua participação e reavalização do seu trabalho de 1994, acaba por ser definido como uma coleção de sons disponíveis no mundo, que estão relacionados entre si e também relacionados com as próprias origens e os contextos do ser humano, da natureza, entre outros. Deste modo, os sons também servem como meio para partilhar informação, comunicar e contribuir para o bem-estar da sociedade e dos seus ecossistemas. De seguida, o próprio conceito que foi trabalhado, neste caso por mim, durante este último ano, acaba por ser a concentração do conhecimento sobre estes sons focado simplesmente na representação e na própria consequência que é a vida do indivíduo. Então, de certa maneira, a instância sonora acaba por ser a sistematização dos sons que fazem parte da realidade do indivíduo. Deste modo, o passeio sonoro, o Soundwalk, também trabalhado aqui por o Esther Camp, mais nos anos 2000, acaba por ser um método empírico de exploração sonora do próprio ambiente, de maneira a poder ser utilizado também mudando a perceção do ser humano e a sua própria prática diária. Deste modo, os passeios sonoros também se focam muito na concentração da crítica sonora, em que nós podemos, de certa maneira, reavaliar todo o nosso meio ambiente e também sermos um bocadinho mais ativos, mais participativos, de maneira a conseguirmos procurar um balanço, um equilíbrio sonoro entre as realidades, aqui entre os sons naturais, os sons artificiais e a própria poluição sonora, que acaba por ser também muito diagnosticada neste ramo, e ao mesmo tempo também pode servir e deve servir para a construção de narrativas sonoras e a própria composição. Então, não tem só um papel ativo, no sentido em que promove a atividade e o ativismo do ser humano perante as consequências do excesso de som ou da ausência de som, mas também para uma componente muito mais artística e criativa. Deste modo, a instância sonora, este termo que tenho vindo a trabalhar, acaba por estar dividido em quatro subgrupos, a matriz sonora, os ciclos sonores e interferência sonora e os próprios, agora desculpem que eu esqueci-me aqui da palavra, os próprios, agora esqueci-me a palavra, traces, desculpem lá, agora fiquei aqui com uma branca, vestígios, vestígios, vestígios sonores. Então, se de uma maneira a matriz sonora acaba por ser a base sonora do indivíduo, e quando falamos em base, falamos, estamos a falar de educação, estamos a falar de cultura, um bom exemplo disso pode ser a voz da nossa mãe, a voz do nosso pai, o próprio som do local onde vivemos por grande parte da nossa infância e adolescência. Por outro lado, a interferência sonora pode e deve ser considerada como todos aqueles sons que não fazem parte da nossa matriz e nosso dia-a-dia, acabam por ser sons que podem, de certa maneira, aparecer esporadicamente no nosso dia-a-dia e que podem realmente causar aqui algum desconforto ou até podem nem contribuir com nada de si, mas que são sons que não fazem parte, digamos assim, do nosso dia-a-dia. Quando falamos aqui de ciclos sonores, basta pensar realmente na questão do ciclo de vida, ou seja, em que ciclo é que nós nos encontramos agora, e pensando num indivíduo que está a estudar ou está a iniciar a sua carreira profissional, isso acaba por ser um ciclo e os sons que estão associados a esse ciclo acabam-se por repetir e depois eventualmente esse ciclo terá o seu fim e será iniciado um novo ciclo. Os próprios vestígios são todos os sons que nós deixamos, e aqui também associamos muito à tecnologia e à própria componente de gravação, todos os sons que nós deixamos pós a nossa vida e nós também acabamos por estar muito ligados a certos vestígios que os nossos antepassados nos deixam, basta olhar para vídeos antigos, de familiares, e eles acabam por também permanecer na nossa memória desse modo. Então, a instância sonora, que são os sons que fazem parte da realidade individual do ser humano, acabam por estar divididos nestas componentes. uma componente básica, matriz, toda a componente que acaba por ser diferente, que poderá ser indiferente ou realmente poderá ser algo substancial, mas independentemente disso, coisas que não fazem parte do nosso dia-a-dia, o nosso próprio ciclo, que pode e vai mudando consoante o nosso próprio estilo de vida, que também vai mudando, e depois tudo o que nós deixamos a partir do momento em que partimos. Deste modo, este, digamos assim, este passeio sonoro interior, acaba por trabalhar aqui muitas componentes da própria audição, à própria noção de identidade, e aqui o objetivo também é transparecer que estes sons também podem e devem situar o indivíduo no seu dia-a-dia. Deste modo aqui, nós temos aqui uma breve, não vou meter durante muito tempo, porque nós realmente criámos aqui uma ligação com conselhos voluntários distintos, que acabaram por, ao longo de um processo, que já vou explicar, acabaram por contribuir e por entregar algumas das suas informações pessoais para a criação destes retratos. Este é o primeiro, digamos assim, um protótipo muito arcaico da realidade sonora, em que o objetivo foi, cada pessoa acabou por recolher... Isto sou eu. Está a dizer, isto sou eu. Isto é só manter agora. Cinco segundos. Pronto, este, esta, esta, esta... Atenção, bora! Vai, 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 vai! Uma treinadora de adaptação. Oh, mal, estão aqui a ficar conectando no início! E aqui vemos também a exigência dela, com os atletas, este é um som que faz para a Atenção, acelera, acelera, vamos! Vamos, vamos! Para, atenção, vamos! Vamos, Patrícia, vamos! Temos aqui a representação sonora dos filhos. Atenção, acelera, 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 acelera e acelera, acelera. Atenção, acelera... Apoiar, acelera, acelera, acelera. Atenção, acelera, acelera! Ai, 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 ai. Eu quero não aparecer! Aqui a própria pessoa também falou da questão do tempo, porque ela está sempre apressada a fazer muitas coisas e aqui foi a representação do tempo. Pronto, isto realmente é para termos aqui uma noção de como as pessoas se podem representar e que esse também é o nosso foco aqui de trabalho. Relativamente à própria metodologia, nós acabámos por encontrar aqui três componentes muito importantes, quando falamos de fenologia, o próprio conceito de entrevista, porque para que conseguimos estes voluntários foi preciso um processo de entrevista em que o objetivo realmente era tentar tirar informações para conseguirmos chegar a estas, digamos, estas palavras, a estas próprias representações sonoras. Se ao longo da entrevista as pessoas foram falando sobre o que pretendiam, sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro, e à medida que iam falando eu ia apontando palavras-chave que eram repetidas pelas pessoas. No final, essas próprias palavras eram disponibilizadas ao voluntário. O voluntário daquelas palavras escolhia um misto entre seis, doze, aquelas palavras que realmente faziam sentido, algumas também não faziam sentido, sobre as suas oportunidades, sobre as suas escolhas, sobre o seu próprio caminho ao longo da sua vida. Por outro lado, também foi importante aqui realçar esta componente de etnografia no âmbito da componente social, emocional e profissional, porque o objetivo também era ter voluntários distintos, de realidades distintas e a própria faixa etária também eram distintas. Se tínhamos uma desportista, como foi este caso aqui, uma professora na área do desporto, que focava-se muito na parte do tempo, na parte do desporto, da exigência, dos próprios filhos, ou seja, isto acaba por ser muito importante. E depois a própria componente socioeconómica, também qual seria muito interessante, e foi muito interessante, conseguir focarmos aqui em pessoas com realidades económicas completamente distintas, pessoas que já estavam a constituir família, que já tinham casa, já tinham carro, outras que estavam na parte, estavam a acabar a sua faculdade. Pronto, aqui realmente era muito importante. Há pessoas até mais velhas, que já estavam reformadas, e para nós foi realmente muito interessante. E depois, toda esta componente da arqueografia, também percebemos qual era o nosso processo. Porque se nós temos esta ideia, e realmente parte de uma inspiração, depois passa para uma espécie de gatilho, a própria conceptualização da ideia, a prototipagem, a partir do momento em que começamos a criar estes pequenos jogos sonoros em que criamos as realidades através de faixas, mas depois realmente progredir para o próprio artefacto, que nós vamos mostrar lá mais para a frente, criando testes, e depois realmente chegar a esta fase em que nós estamos a intervir de maneira científica. O objetivo é passar a mensagem aos demais colegas e aos demais ouvintes, para que consigamos tirar e fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Pronto, e agora vou passar aqui para o meu colega, Rui. Ora, boa tarde a todos. Eu sou o Rui Dorei, sou o colega doutoramento do Ricardo. Ele convidou-me para participar neste projeto, e eu acabei por trabalhar principalmente na implementação do artefacto. E eu vou fazer só um pequeno resumo simplificado a algumas componentes dessa implementação. Pronto, quando o Ricardo me pediu para criar o artefacto, começamos por tentar definir os principais elementos de média que queriam compor o retrato de áudio digital, o que o Ricardo queria. E então, nessa fase, identificou-se alguns elementos, entre eles é necessário, portanto, para termos um retrato, temos que ter a fotografia da pessoa, há um conjunto de palavras-chave, há um conjunto, cada palavra-chave está associada a um som gravado, da vida dessa pessoa, e depois também haveria um som ambiente de fundo. Quando o Ricardo me pediu para construir o protótipo, eu depois escolhi uma plataforma, que é o Cables. Ricardo, se pudeste mudar o slide. Obrigado. Quando o Ricardo me pediu para construir o protótipo, eu escolhi o Cables. Há uma ferramenta que eu costumo usar para projetos do meu doutoramento e de média arte digital. É muito usado em outros projetos também, é uma linguagem visual, por nós, e permite, além disso, é uma linguagem baseada na web, ou seja, funciona no browser, funciona numa série de dispositivos, e também permite que a iteração seja relativamente rápida, porque eu rapidamente posso enviar ao Ricardo uma versão, ele pode testar. Também é portátil, porque funciona em imensas plataformas, e também, se caso seja necessário, pode-se criar uma versão offline da aplicação que se desenvolveu aqui. Pronto. Passando ao slide seguinte, nós relativamente à aplicação da parte visual, tem algumas camadas visuais, em primeira instância, temos a imagem e fotografia da pessoa, depois temos as palavras, as palavras, e eu pusei duas camadas, portanto, temos a parte visual, que é o que vai aparecer por cada palavra, temos a branca e uma palavra, as palavras que não estão selecionadas, e a vermelha, as palavras que estão selecionadas, quando uma palavra está selecionada, começa a dar o som respondente a essa palavra, e depois à direita temos basicamente um sistema de colisões para as palavras, porque são elementos, estamos aqui a falar que são elementos 2D, 3D também, e existe essa camada aí. no slide seguinte, também temos, além da questão das palavras, quando eu discuti, quando o Ricardo me expôs, o seu objetivo, parte da experiência do que eu entendi, era ter algum tipo de mecanismo, e que a estética fosse no sentido em que seria possível ao utilizador do artefacto revelar o que estava por baixo, então, implementou-se, fez com que a fotografia estivesse por baixo de uma espécie de um fumo virtual, e que com o dedo, com o rato, podemos afastar o fumo, e revelar o retrato que está por baixo, e só a partir daí, escolher as palavras que queremos selecionar. Isto foi obtido usando uma máscara, misturada com uma função geradora de ruído, visual, e depois composto com a imagem final, como está aí à direita. Pronto, e agora no último slide, no meu último slide, é um vídeo simples, que mostra um pouco isto que viram anteriormente, mas em movimento, dentro do editor cables, e temos ali as várias camadas, e é possível visualizar mais ou menos como é que isto tudo funciona, portanto, temos ali a máscara, depois temos o fumo, e depois já à direita temos a imagem final, e estamos agora a selecionar algumas palavras, e a deselecionar, pronto. E pronto, e agora para considerações finais, eu passo a palavra ao Ricardo. Muito obrigado, Rui. Pronto, realmente aqui a articulação entre o que se pretendia, e depois o que era concretizável, relativamente aqui ao trabalho, e aos próprios artefactos. Pronto, de uma maneira geral, os seus voluntários acabaram por explorar, e por partilhar, o seu próprio ambiente sonoro, durante este processo de pesquisa, houve reflexão, houve a própria questão das entrevistas semi-estruturadas, em que os próprios voluntários acabavam por falar um pecado sobre si, partilhando informações que acharam importantes, sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro. Salientar aqui também a componente emocional, pessoal e profissional, de maneira a conseguir encarar um indivíduo, não como um indivíduo simplesmente de uma face, mas de realmente várias e distintas, e de realmente, a partir daí, começar a questionar, depois da própria entrevista, e de termos realmente aqui o artefacto construído, partilhar com os voluntários, e questionar se o artefacto pretende realmente possibilitar uma perspectiva real sobre a vida, se a própria pessoa se consegue reconhecer, através deste retrato sonoro, apresentado no artefacto, e se o artefacto é considerado como útil a nível de autorreconhecimento. Através desta análise, acabámos por recolher comentários favoráveis, relativamente a estas perguntas, de forma positiva, os voluntários acabaram por perceber que este artefacto tem capacidade e tem qualidade para conseguir representar e promover, representar o indivíduo e promover estas questões relacionadas com o autorreconhecimento. Aqui a questão principal também para nós era conseguir posicionar o indivíduo na sua vida, para que ele próprio conseguia reconhecer em que local é que se encontra as suas capacidades, o seu passado, o seu futuro, ou seja, o autorreconhecimento aqui é realmente muito importante, mas por outro lado, nós achamos também que, e isto será um trabalho futuro, digamos assim, que será muito importante também conseguir partilhar este artefacto com outras pessoas relacionadas, e estando no círculo, seja profissional, emocional ou pessoal, do próprio voluntário, outras pessoas, de maneira a conseguirem responder elas também a estas perguntas, e depois a desconhecidos. Ou seja, nós não nos focamos apenas, e não pretendemos nos focar apenas, no que os voluntários têm para dizer, mas também sobre o que os amigos, familiares, colegas de profissão, veem, ou como veem este artefacto perante a pessoa que está representada, e que conhecem, não é? Em perspetivas diferentes, e também pessoas que não conhecem de todo o próprio, o próprio, a própria pessoa, de maneira a conseguirmos também retirar aqui mais informações relativamente ao trabalho que é feito. Agora, eu peço imensa desculpa, porque eu pensava que tinha aqui, deixe-me só aqui um segundinho, que eu pensava que tinha já aqui o artefacto, mas ele fugiu, e deem-me só um segundinho, que eu vou só aqui buscar rapidamente o link para partilhar com vocês, antes de passarmos aqui à questão das perguntas. Deem-me só um segundo. Desculpa por esta interrupção. Pronto. E agora, neste preciso momento, o que nós temos aqui, temos o artefacto, temos aqui os seis voluntários, nós vamos aqui escolher o primeiro, que acaba por ser aquele que nós trabalhámos, e que ele está apresentado nas próprias representações. Pronto. Nenhum modo geral, agora assim, do modo de se ficar mais filosófico, mais artístico, a própria névoa, o objetivo aqui, é mesmo encobrir todas estas palavras, porque o processo dos voluntários foi se redescobrirem ao longo da própria entrevista, e da própria gravação dos sons. Então acaba por ser um lado, não digamos inconsciente, mas um lado bastante escondido da consciência, digamos assim, do próprio indivíduo. Então daí também esta representação da névoa. As fotografias foram disponibilizadas pelos próprios voluntários, que escolheram a fotografia que achavam que era a sua representação, e todas estas palavras, foram as palavras que foram recolhidas pelas atribuições escolhidas pelo próprio voluntário, a ter atenção só que quando nós clicamos na palavra, pronto, temos aqui este ambiente sonoro para realmente nos encontrarmos assim numa zona mais meditativa, clicamos na palavra e conseguimos ouvir a representação dessa palavra. Ao clicarmos de volta, ele acaba por desaparecer. Podemos clicar noutra. Vemos aqui sons realmente que acabam de ser às vezes mais difíceis como se fosse, mas esse também é o objetivo, e obviamente que este tipo de aplicações é sempre mais fiável utilizando os fones. A partir de aqui nós podemos realmente selecionar os que quisermos, podemos fazer, não digo aqui uma composição sonora, mas um bom aglomerado de sons, porque acaba também por ser esse o objetivo. E depois também temos aqui algumas palavras que acabam por não ser literalmente possíveis de sonorizar, mas ao mesmo tempo nós acabamos por ter aqui uma componente um bocado mais filosófica, no sentido em que se uma pessoa diz que a palavra é agradecer é muito importante na sua vida, porque é uma pessoa, neste caso é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que está muito virada para o místico também, acaba por ser importante para ela a palavra agradecer. Então, neste sentido, a própria pessoa achou que o agradecimento devia ser realmente ela a falar e a agradecer. Agradeço pela minha vida, pela minha família, pelos meus amigos, agradeço pelo amor e pela alegria que tenho. Ok, Ricardo. Estamos finalizados, agora não temos mais tempo mais perguntas, mas estamos aqui finalizados. Muito bom. Vamos às perguntas. Obrigado. As perguntas podem ser em inglês e em português? Glaxi, Glaxi, Glaxi. Marcello é... Maybe em inglês, Marcello, porque então nós podemos ter a sala e também as pessoas que estão em inglês. Ok, eu tenho três perguntas. Ricardo, Rui, obrigado. Muito obrigada. Você estava falando... Então, basicamente, o projeto é sobre memória e é sobre, você, 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 como... Como você diz, eu não gosto de dizer, mas como você, como você, como você, que eles podem fixar a memória para. Então, a primeira pergunta, como é a tecnologia medium e você, você, como você, como você, como eles estão afecando a memória da memória as pessoas, as pessoas que você trabalha com. Então, você está fazendo o risco de criar a sua memória sobre eles. E isso, eu acho, porque, você sabe, a coletiva histórica memória é uma complexa coisa. Então, como você intervê em isso? E como você tenta de não ser lá? Eu posso dizer isso em português, se você... É melhor, porque eu estava esquecendo algumas palavras. Se você puder dizer em português, se você não importa, eu vou responder em inglês, sem problema. Ok, então vocês trabalharam com a memória, com objetos também, falamos de objetos musicais, objetos sonoros, que a pessoa com que você trabalha se apega naquele objeto e você cria uma memória deles que fica, digamos, apegada àquela, digamos... Então, a minha pergunta principal seria como é que você esconde tanto o meio tecnológico que você está usando e quanto, sobretudo, você como pesquisador na criação dessa memória? Ou seja, como é que essa memória não é a memória também do Ricardo ou a interpretação do Ricardo sobre a memória da pessoa que você está entrevistando? Como é que você consegue não ser uma fator, digamos, que está poluindo, digamos, falamos entre aspas, né? A memória da pessoa. Ok, ok. So, about this question, first of all, all the sounds that were choose were choose by the volunteers. This means that the volunteers use their methods, could be a phone or whatever they have, so they record those sounds. These sounds are recorded by the volunteers. We do not interview in that matter. We don't, how do you say, you said pollute the mind or manipulate, manipulate, maybe that's the better word, the choices of the volunteers. They talk where they want to talk. I, in disguise, I was the one who was intervening. I just wrote the words they repeat over and over again, not manipulating here, just writing. And in the end, and I forgot to say one thing, after they choose the words, they could add some different words if they want. Always their choosing. So, they choose the words, they choose how to represent the words if the words are not representable, if they are not literally represented, and if they are, they are the ones who record it. And then, the only thing we do, and that's the only thing we choose by ourselves, is the sound, the avian sound that we hear in the application, here in the artifact. We act like mist, like space sound, just to improve that kind of meditation mood. So, we are listening to that, like a representation of themselves, of other people, it depends on the perspective. But in this matter, this is the only thing we choose, even just because of the volumes. If you check out, some are very loud, some are not very, and that's very important to us. We don't change the volume of the sounds, because the sounds have the particular volume, frequencies, etc. And for us, it's very difficult to, okay, if you listen to this artifact, this representation of a girl, you see that the writing, escrever writing, it's not very loud, it's very soft. But that's the way it should be, the representation of the sound. The sound is not very familiar, it's very loud, because they are singing happy birthday along the way, and that's very loud, and that's the representation of the sound. So, we do not interfere in the representation of the memory, of course, memory is very important here, but since we're not like in a psychological way, we don't use that, but that will be very, very interesting. And we hope we can work, from this day on, work with, not only with psychologia, I don't know how to say in English, sorry, psychology, and neurology, 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 neurology. We can use this artifact, not only for self-recognition, but for helping people, because we saw and we read a lot of, not a lot, but some papers about people that have dementia, and they don't remember their lives, and these sounds make a whole lot of difference when they need to act. And I saw a paper about this, in a house of retirement, maybe that's the name, where the people do not remember themselves, don't remember anything, and they put a lot of sounds around all the residents, and those sounds were investigated before. It means that they grabbed the families, and they understood what was the reality of those patients, and the patients were able to walk wherever they want, and they went to the place that were representing the sounds of their life. In this matter, maybe the sound of animals, farms, because they were old people. So this is very important to us, not interviewing, never, and post, and this is plus the question, but for us it's very important to use this afterwards, after a artistic way, okay, to a more health way. Okay, I don't know if I answer all the questions, plus maybe adding some more questions, but this is the thing. No, but especially the work on the retirement house is great, I think it's really good. Thank you, that's really interesting. Thank you, thank you, Marcelo. Thanks. Tony? Can you hear me? Yeah. Yes, yes. Okay, great. Thanks for the presentation, but I, of course, I didn't really get everything, but in this question, answer, a little bit at the end, what you mentioned, the meditational side of things, and I'm just wondering, where are you based, Ricardo? Sorry? Where are you based? What? I don't know. I'm asking where you're based, because I know there's a new project starting up in Avira. When you say based, where I live. Sorry, I don't know. Ah, in Portugal, in Portugal. Yeah, I know there's a new project that's being discussed in Avira. Okay. But if you want that information, you can mail me. Of course, of course. It's in Nelson Zagela's lab. Okay. Nice. And that might be of interest for you. And the other thing is that when you mentioned in the care home, I know some work that was done by Professor Phil Ellis, where he put old people into big vibrating chairs, where he would play them different music from their backgrounds. So as a reference, you might want to check that work out. And again, if you write to me, I can send that to you. Of course. Can you make your email in the chat or something, if you don't mind? I can do that. Thank you. Thank you. Besides that, Anthony, I saw, and this is not, we say, not real scientific, but it's very curious, because maybe you all saw it, an old lady that was a ballerina, and she could not move. She was with Mamesha, and when she heard the song of a ballet she performed a long time ago, she started moving and doing the choreography. So sound here, it's a big issue. And that's the reason why we would like really to work on afterwards, this artistic, and after we finished our PhD, to do this matter with doctors, with specialists, and make an articulation between art and medicine would be amazing. I think it's very powerful, and it's like my research, and I think there's developing feedback channels where people are able to do more than they otherwise would be able to by introducing different stimuli to them. So, yeah, I can talk about this for a long time. But basically, yeah, I think it's, what I think happens is that the feedback drives them afterwards. Instead of consciously driving emotion, the feedback drives emotion. So I've written about this, so if you want to, we can exchange on that as well. My email is in the chat. Thank you. I already copied. Thank you so much, Anthony. Of course I will. I will text you. Thank you. Great. Good luck with your PhD. Thank you. Thank you. So, thank you very much to, great thanks for the group, Ricardo and his colleagues presenting this. Muito obrigado ao Ricardo e aos colegas do Ricardo que apresentaram esse trabalho. Agora, nós vamos nos mover para o nosso, ou para o próximo elemento, que é duplo. O primeiro apresentado por Marcelo, sobre o volume e significações musicais em Ubimus. Many in Ubimus from the Rotura, which is a reviewer, é uma revista de comunicações, conexão com cultura e artes. E, em seguida, nós vamos ter também uma comunicação do grupo do Anthony sobre uma outra publicação. Então, então, Marcelo, would you like to share your... Ah, yeah, ok. Vai ser eu e Damiana, mas decidimos deixar a escolha com você se vai ser em português ou vai ser em inglês. Bom, o volume é em português, é bilíngue, né? O volume é bilíngue, mas principalmente é, digamos, acho... Sim, sim, o volume é bilíngue, sim. Os slides são em português? Os slides são bilíngues, né? Então, podemos fazer o que você quiser, como você preferir. Português, então. Português, então, perfeito. Então, vai começar o Damián e depois eu entro. Só um momento que eu compartilho aqui a nossa apresentação. Só um momento aqui. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Beleza, então... Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está em fuso diferente. A gente vai falar, então, sobre a proposta para um volume especial na revista Rotura da Universidade de Algarve. A ideia é trazer contribuições da comunidade de Ubrimus e ir elaborando isso ao longo do ano, né? Até chegarmos num produto completo para o final do ano que vem. Pode passar. Então, o foco da proposta seria trabalhar na significação musical, né? A gente estaria incluindo aí tanto questões vinculadas mais às ciências humanas, aspectos filosóficos e tal, como também aspectos metodológicos e perspectivas tecnológicas, né? Então, não seria só limitado a uma questão conceitual, mas também teria aplicações, né? E documentação sobre processos criativos e desenvolvimento tecnológico na área de design, né? Pode passar. Sim, desculpa. Oh, desculpa. Então, a questão, né? Uma das questões, né? As preocupações que a gente tem, ouvimos, é como a gente elabora, né? Como a gente pensa e como a gente trabalha com uma noção mais aberta, né? De experiência musical que possa ser viabilizada através de interações remotas, através de dispositivos portáteis e através de diversas formas de convergência tecnológica, que fazem com que a visão tradicional de pensar a música numa sala de concertos seja pouco... Continua sendo uma maneira de ter uma experiência musical, mas pelo que a gente vem vendo, especialmente após o ano 2020, né? Isso acabou ficando como sendo mais uma exceção do que a regra, né? Então, como é que a gente conseguiria viabilizar diversos conceitos de experiência musical que englobem esses tipos de formas de interação emergentes? Então, um conceito que vem surgindo, né? Que estamos discutindo dentro dos grupos e tal, e que inclusive vemos diversos aspectos aqui no simpósio, a gente viu vários aspectos desse conceito, que é uma ideia de maleabilidade estética, né? Em inglês, estetic pliability, né? Que seria uma visão oposta ao que a gente vê, por exemplo, na área de performance musical em rede, né? Network Music Performance, né? Que basicamente propõe o fazer musical com um problema específico de sincronização, no qual você tem que lidar com latência e com atraso, né? Como sendo as duas variáveis fundamentais de toda a interação. Então, o que se aplica nesse caso seria um modelo musical, né? O modelo de fazer musical de música de câmara, né? No século XIX, XVIII e tal, né? Então, a nossa visão, né? A partir do que acontece no 2020, né? E nas diversas discussões que a gente vem fazendo desde o ano 2007, é tentar pensar outras formas de interação musical, outras maneiras de fazer música, né? Que permitam diversidade, né? E o exemplo do Andro, né? Na palestra que ele deu hoje, é um exemplo claríssimo, né? Como que a gente lida com gente que não consegue ouvir, né? Da mesma forma que as pessoas normais, né? Entre aspas, conseguem ouvir, né? Então, seria uma possibilidade, um tópico, né? Nesse conceito de maleabilidade estética. Pode passar. Então, o que ouvimos não é, né? A gente não tem uma ideia de concentrar toda a pesquisa, né? A elaboração de instrumentos novos. Os instrumentos novos podem acontecer, podem surgir. A gente viu exemplos, né? Ontem, né? De formas diferentes, né? Formas de instrumentação, né? Diferente, mas o foco da pesquisa não é fazer instrumentos novos, né? O foco da pesquisa também não é a autoexpressão exclusivamente, né? Como coisa do indivíduo pura e exclusivamente individual. Mas pensar a expressão como uma maneira, né? De interação comunitária, né? E um ponto importante, né? Que vem surgindo nesses últimos tempos, né? Nos últimos dois anos, três anos, é uma visão que quebra as relações de hierarquia e as separações estritas, né? Como o famoso, né? Modelo do mestre ou escravo, né? Na sincronização, né? No qual você tem um tempo central, né? E todos os outros dispositivos e participantes têm que se vincular, né? A esse tempo centralizado, né? Que o cara que mais criticou essa visão é o Banguati, né? Que mora no Canadá, acredito, que é de origem indiana, se não me engano. Então, esses itens não constituem o BIMUS, né? Porém, constituem uma perspectiva que a gente pode discutir desde uma visão, né? Ou das diferentes visões do BIMUS. Pode passar. Eu posso falar aqui do dossiê, do especialista, e vamos um pouco nos revezar dentro dos tópicos com o Damian, né? Mas, enfim, em geral, o volume se propõe de ampliar as pesquisas e as explorações empíricas dentro do campo das significações musicais, confrontando-as e, digamos, articulando-as com o que são, de fato, as vertentes do BIMUS. E aí nós temos oito tópicos que trabalhamos e que são, para nós, significativos. O primeiro tem a ver com propostas antropológicas e etrológicas e como elas se intersegam com as interseções que elas têm com a pesquisa do BIMUS. E eu queria também frisar uma parte do grupo extremamente, digamos, radicada na Amazônia e que temos também explorado um pouquinho dessas, tanto, digamos, pesquisas quanto representações de um ponto de vista etno-antropológico sobre tanto o material humano quanto, digamos, étnico e, digamos, também o material em geral que compõe o universo e o pluriverso amazônico. Então, a gente tem tido esse tipo de proposta, mas isso, claramente, sendo BIMUS uma, digamos, extremamente internacional como grupo, podemos também, digamos, considerar e encorajar propostas que explorem esses tópicos a partir de outras realidades regionais e geográficas. A próxima vai ser com o Damián, sobre arqueologias. Perfeito. Então, arqueologias, aqui a gente tem presente um dos pioneiros de essa linha da perspectiva BIMUS, que basicamente lida com a recuperação, reciclagem e trazer de volta artefatos tecnológicos do passado. Isso implica uma discussão do contexto no qual esses artefatos aparecem e quais são as pressões de materiais sociais e também tecnológicas, especialmente do ponto de vista tecnológico, da utilização e da disponibilização desses artefatos e também as implicações ideológicas que trazem o desenvolvimento desse artefato. Isso a gente vê claramente hoje no uso das LLMs, das Large Language Models, onde não tem ainda uma delimitação das implicações desse uso amplo que está se fazendo dessas ferramentas e que podem trazer consequências graves, muito positivas, por um lado, e também muito ruins, por outro. Então, a questão da arqueologia, o BIMUS traz justamente essa crítica e recupera artefatos e, a partir disso, faz essa discussão. O seguinte é o teu, não é, Marcelo? Sim, os próximos dois eu vou ler aqui. Os aspectos musicológicos da pesquisa do BIMUS, especialmente relevantes nas práticas criativas, que ganham impulso a partir de 2020. E aqui estamos em presença de outra vertente que se abre e que tem, digamos, contemplado também os estudos musicológicos. Nós tivemos bastante também no evento passado, até uma retrospectiva e uma tentativa, por exemplo, de investigação crítica do trabalho de Jago Collier, por exemplo. E isso também é ligado às propostas que têm a ver com tanto a internet das coisas musicais quanto a internet do bagulho musical, o stuff. Depois temos o problema das limitações e contribuições de teorias de significação musical em vista dessa abordagem filosófica de BIMUS, novamente. A reificação e o conceito de obra no qual se baseia tudo o arcabouço do século XIX que norteia toda a sabedoria musical que chega até nós e que, de fato, se impõe como a única sabedoria acadêmica sobre música, etc. E tudo isso, de fato, limita as nossas abordagens filosóficas, novamente, a proposta das coisas, tanto quanto aquela do bagulho, tem a ver com isso. E também a gente se aproxima a outros tipos de especulações filosóficas que têm a ver também com... Inclusive a questão da memória, por exemplo, e a questão de quando os objetos, digamos, apegam à memória e quando eles anotem a nossa... a nossa experiência das recordações. Então, vamos para a próxima, né? Damiano, você... Eu só queria dizer que estamos muito longe do tempo, então talvez se pudermos... Ok. Vamos resumir, então, o impacto do contexto pós-pandêmico, dos significados musicais, dando destaque para as questões éticas da pesquisa UBIMUS e as contribuições teóricas para o desenvolvimento de UBIMUS doméstica, que é um tipo específico vinculado ao ambiente do lar, inclusive incluindo dentro disso as questões do uso multimodal e também a gastrosônica. E a próxima vai ser a questão do pensamento musical decolonial, que também tem a ver com a pertença de muitos de nós ao continente latino-americano, etc. Bom, eu falo nós, mas eu sou italiano, mas mesmo assim é muito importante tudo isso. E temos feito novamente experiências nesse campo, com computação e código. Damiano, a próxima, acho que você... Tá, e para finalizar, o último item seria a continuidade das investigações das práticas medioecológicas, o Ecologically Grounded Creative Practice, em inglês, que tem o impacto nas questões do significado musical também. Então, é isso aí. Acabou, Martinho? Obrigado. Sim, eu vou interromper aqui a condivisão. Compartilhamento. Só para completar, qual que são as datas envolvidas nesse... No call? A previsão é início, né, do... Quer dizer, final do ano, né, para a chamada de trabalhos, né, e coleta até meados do ano, aproximadamente, e um certo alinhamento com o próximo BIMUS. Ok, ok, ok. So, shall we move on to Tony? Would you be able to present, or do you have your colleagues? Would you be able to present it? Well, it looks like they haven't tuned in, so I quickly made the PowerPoint during the last five minutes or so. So, let me see, share screen, I guess. Yes, please, yeah. And then let's go here, and let's go... Can you see that? No, it isn't shared. Not shared yet. Oh, shit. Okay, how do I get over this? It isn't shared. Do you go share screen? Yeah, I did that. Why don't you have to press on that image? You have to click on that image, sorry. Yeah, I am. So, if you get something like this, can you see there's the various things you collect, and then you click share, and you click share. Yeah. Like, for instance, I click and say share, it's shared. Yeah, yeah, I did that. I did that. Yeah. So, I should stop share. Okay. I'm quite sure. Do you know? I tried to share the screen, and it's having trouble. Let me just see. Oh, yeah. Yes. Yeah, there we go. Yes, it worked now. Okay, sorry about that. Okay, so this is very quick, because I thought Susanna and Bruno were doing this. Yeah. but I'm just going to click through this because it tells you in itself the website for the journal is on the front page. I just copied these off the page just to give whoever might be watching this, hopefully beyond the five or six of us who are tuned in. Yeah, I know these guys in CIAC, the University of Algarve, having sort of worked with them for a while in there. They're a good team down there, and we hosted a conference there last year, which was very nice. So, if you can take this slide, so I can send it to you. It's open access, the journal. It's free, so I can send it to you for distribution as you wish, or they can just look at it from the website link. Okay. So, basically, the big thing is it's multilingual with the four languages, and yeah, very quickly. Thank you. Just a question. There's no connection between the two the two the independent calls. Are they you know, what Marcello? They are the same. They are the same. Same call, yeah. All right. So, we didn't talk about the journal, and then Tony just talked about the journal because we didn't give any info about that. Yeah, so. Now, we understand that the call is for that journal, and Tony presented the journal, and you presented the call. Yeah, that's it. Okay, so. 2024 publication, I think, guys, yeah? Yeah. That's it. Now, it's clear, too. That's great. well, this will also be shared in the site, so the information will be there, and I think we're good to go now. I think we're a bit pressed for time now, because it's 10 past 6, and we have a poster to go to. But thank you very much for this session, and to all the participants, and hope to see you tomorrow early. Yeah, very early in Brazil. Yeah, extremely early in Brazil for the 9 a.m. sloth, but, you know, if you're at some point during that, of course, also, yeah, the 12 p.m. UCC panel session. Okay. See you guys. All right. See you guys. Nice to see you. Bye. Thanks. Bye. Bye. Bye.